Música 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 korikiluau nosso flubie campeão todo o povo que sauda de alma e coração quatro golelos amados com a budgetário teu Alecico que onde do outro e você é meu Inicio ao nosso clube campeão Todo o povo que sauda de alma e coração Pagos moleques amados com a de metade seu Alicir futebol do que você é meu É voz geral da torcida portuguai O negócio só tem graça se o Alicrim jogar Acabou de ver os meninos traçando o balão pra valer Deixando o adversário sem nada a poder fazer Alicir futebol do que você é meu